Bom, pessoal, vamos dar continuidade na segunda parte dessa aula de caracterização de materiais na parte de análise térmica, que vai ser um pouco mais voltada para materiais metálicos, mas vou falar também um pouco de materiais cerâmicos e, eventualmente, materiais poliméricos também, em exemplos e etc. Certo? Então, aqui mostro para vocês algumas referências bibliográficas que a gente pode disponibilizar para vocês lá na plataforma, né, no AVA, tá? Tem uma referência aí bem geral, então, e em português, é um artigo, assim, simples, mas que é extremamente útil, escreve muito bem a parte de análise térmica, né, e a influência dos parâmetros experimentais nos resultados, principalmente da técnica de DSC. Aí tem exemplos, né, de trabalho do grupo do professor Zanotto, com o professor Eduardo Belim Ferreira, que hoje é professor na ESC, aqui na USP, tá? E aqui um outro exemplo, então, de um trabalho aqui da revista Química Nova também, né, em português, citando aí o uso da técnica de análise térmica. E mais alguns trabalhos aqui de interesse que a gente pode disponibilizar para vocês também. Certo? Então, vamos lá. Análise térmica. O que que é, né, como que se dá, quais os principais tipos e técnicas, né, de análise térmica que a gente pode usar para caracterização de materiais. A análise termogravimétrica, né, que seria a análise de TG, que monitora a massa, a variação de massa do material ao longo de um ciclo de aquecimento e resfriamento, né? Quais são exemplos disso daí? Um polímero, por exemplo, quando aquecido a uma temperatura relativamente alta, de 300, 400 graus, ele pode sofrer degradação. Então, e nessa reação a gente vai ter um pico, né, uma transformação, né, na parte de DSC ou DTA e na parte de TG a gente vai ter uma perda de massa. Então, a gente avalia, né, se a amostra começa com 100%, qual é essa porcentagem de massa que foi perdida quando ocorre uma temperatura de degradação. Então, no caso de um polímero de degradação, nós vamos ter perda de massa, né? Num material cerâmico, se a gente tem o aquecimento e a perda de água, né, a gente também vai ter uma perda de massa. E no caso de metais, pode ocorrer o contrário, pode haver um ganho de massa. No caso de uma amostra, né, de um aço, alguma coisa assim, a gente submete a um aquecimento para uma reação de oxidação e começa a formar uma camada de óxido na superfície desse metal. Então, na verdade, em relação ao inicial, que é o 100% da massa, vai haver um ganho de massa. Então, é esse tipo de transformação que a gente pode avaliar, né, analisar através da análise de TG, da termografimetria. Outro tipo comum é a análise DTA, né, que do inglês é differential thermoanalysis, né, e em português, análise térmica diferencial, que ela monitora, né, através também de um ciclo de aquecimento e resfriamento, as temperaturas de transformação envolvidas, né, em reações endotérmicas e exotérmicas. Então, o DTA, ele vai nos dar, nos fornecer se uma reação é endotérmica ou exotérmica e quais as temperaturas que elas ocorrem, né, podemos tirar, então, esses parâmetros termos. Para uma reação, por exemplo, de cristalização, no caso de um material amorfo, né, ou a TG também, que ocorre no material vítreo, a TG não seria um pico endotérmico ou exotérmico, seria uma mudança de patamar, como eu já falei na primeira aula, mas pode ser monitorado também através do DTA. E uma transformação endotérmica, por exemplo, poderia ser uma transformação de fase, né, energia requerida para precipitar uma nova fase, ou a fusão, por exemplo, de um metal ou uma liga metálica, ou um material polimérico, cerâmico e assim por diante, né. A fusão requer energia para ocorrer, então vai ser sempre uma transformação endotérmica. O DTA e o DSC são muito parecidos, mas o DSC, a calorimetria diferencial de varredura, né, ou do inglês differential, scanning calorimetry, é uma técnica que, além de monitorar essas temperaturas, assim como o DTA faz, a gente faz uma calibração no DSC com uma amostra, um padrão bem conhecido, né, no caso dos DSCs da NET, para materiais metálicos, é muito comum a gente usar a safira como um material padrão de calibração. A partir da calibração com a safira, a gente vai poder medir, então, as mudanças de entalpia, né, vamos dizer assim, de energia em quilocaloria por mol, envolvida nas reações. Então, além de determinar os parâmetros térmicos, a gente vai conseguir medir, por exemplo, D-H de cristalização, D-H de oxidação, D-H de fusão, ou seja, a variação de entalpia relacionada àquela transformação, além de medir as temperaturas, né, e tudo mais. Vai ser possível medir CP também através da análise DSC com essa calibração aí a partir de um padrão, né, no caso de safira. Outra técnica comum também é a técnica de dilatometria, que vai avaliar, né, a expansão ou retração da amostra durante o aquecimento ou resfriamento. Se a gente estiver num ciclo de aquecimento, né, a gente vai poder medir o coeficiente de dilatação térmica. No aquecimento, o material naturalmente vai aumentar as suas dimensões. Só que quando ocorre uma transformação de fase, vai haver ou uma contração da estrutura, né, do material e da amostra, ou uma expansão adicional. Então, essa variação aí, né, além da do coeficiente de dilatação térmica, dilatação que vai ocorrer naturalmente com a medida da temperatura, pode haver uma, né, uma variação dessa curva linear, e isso vai gerar, então, uma transformação, que dá para monitorar essa transformação também e correlacionar ela com o DSC ou outra técnica até de análise térmica. A dilatometria, por exemplo, é uma técnica muito importante para a ASTOS, por exemplo, que através dela e aplicando diversas taxas de aquecimento ou de resfriamento, a gente pode criar no resfriamento, por exemplo, o diagrama chamado de CCT, né, que ele relaciona a temperatura com a composição e também com a transformação que está ocorrendo, né, é uma transformação em resfriamento contínuo, que a gente fala, tá certo? Aqui nós temos o exemplo, então, de uma curva, né, de análise térmica, de dilatometria para a caolinita, certo? Então, nós temos lá no início, né, nenhuma perda, nós temos o início da curva aqui com a temperatura, né, da ambiente praticamente até 500 graus, nenhuma perda. E a partir, então, aproximadamente 500 graus ocorre, começa a ocorrer uma perda de água, né, e isso é representado, então, pela curva aqui, e a taxa de retração seria a derivada dessa curva de cima, né, e aí a gente pode monitorar aqui através dessas transformações que estão indicadas, onde se forma a alumina, a retração, não é, da, o que era inicialmente a caolinita, a formação da alumina, depois a retração, a formação de mulita, cristobalita, né, então, diferentes fases que estão sendo formadas aqui até chegar à formação do vidro, não é? Então, a curva de baixo vai monitorando em paralelo quais seriam essas taxas de retração que vão havendo ao longo da curva aqui. Certo? Comparando, então, a dilatometria lá da caolinita agora com as curvas de análise termogravimétrica e de DTA, a gente tem, nas respectivas temperaturas, né, onde havia lá a mudança de, vamos dizer assim, da inclinação da curva, aqui no DTA, por exemplo, vai ser monitorado por um pico. Então, esse pico aqui, nessa faixa de 500, 650 graus, seria a chamada perda de água constitucional, não é? Já uma temperatura mais baixa, que é uma transformação muito sutil, não é? Mas tem a chamada de perda de água não constitucional. E aí, depois, tem um outro pico aqui no DTA, que seria em mais alta temperatura, não é? Onde ocorre a chamada formação de alumina e mulita. Tá? Então, ver como a combinação das técnicas, né, pode nos dar várias informações em relação à análise térmica, né, as transformações do material ao longo de uma programação de temperatura, né, que no caso do DTA, normalmente a gente vai usar uma taxa de aquecimento constante. Então, a gente fala que, quando é uma taxa constante, né, é um tratamento isocrônico, né, enquanto a gente usar uma temperatura constante, aí a gente chamaria isso de um tratamento isotérmico, tá? No caso, então, de análise térmica dos metais, a gente teria um exemplo, não é? E aqui nós temos algumas referências que tratam desse tema, inclusive o livro de solidificação dos metais, que é o livro de autoria da professora Mauri Garcia, da Unicamp, que é orientador do nosso professor aqui do departamento, né, o José Eduardo Spinelli, o José Eduardo Spinelli fez, fez doutorado lá com a Mauri Garcia, na Unicamp, por isso que o Spinelli tem um histórico aí forte, né, de pesquisa na parte de solidificação de metais e ligas metálicas. Certo? Então, falando um pouquinho, né, da análise térmica, o que a gente pode concluir por definição? Que é um grupo de técnicas nas quais as propriedades físicas de uma substância, de uma amostra, e os seus produtos de reação é medido, não é monitorado, enquanto a amostra é submetida a uma programação de temperatura, como eu estava dizendo para vocês. Então, essa é uma das melhores definições aí de análise térmica dada por McKinney. Os tipos de análise térmica, eu já citei lá no início desse bloco, desse segundo bloco, os principais tipos, mas nós temos uma série de tipos diferentes de análise térmica que podem monitorar transformações dos materiais, não é? Então, nós vamos avaliar essas propriedades em função de uma programação de temperatura, né, com temperatura de transformação líquido-sólido, sólido-sólido, não é? Energia de transformação cinética de reação e etc. Quais as técnicas, então, as mais gerais, né, de análise térmica que a gente pode citar? Curvas de resfriamento, que a gente vai usar um único termopar e monitorar essa curva de resfriamento, né? Os que eu já citei, os clássicos, né, os tipos clássicos de análise térmica mais utilizados, como DTA, análise térmica diferencial, DSC, né, análise calorimetria diferencial de varredura, ATG, que é a termogravimetria, dilatometria, e temos também, por exemplo, a TMA, que seria termomecânica ou análise, ou uma análise termomecânica, né, testes de condutividade, a gente avaliar a condutividade térmica em função da temperatura, e medidas, por exemplo, de difusividade térmica, tá? Então, nós vamos ver que esses são os tipos mais gerais de análise térmica, e em outro slide ainda vou citar alguns outros tipos específicos que podem haver, né? Nós podemos medir a variação do módulo, de elasticidade do material em função da temperatura, né, propriedades elétricas, magnéticas, tudo isso em função da temperatura. Então, sempre que for relacionado a uma programação de temperatura, né, essa variação das propriedades, a gente vai chamar de análise térmica. No caso, né, de uma curva de resfriamento simples, onde a gente utiliza um único termopar, a gente vai utilizar basicamente esse sistema aqui, não é? Que é ter um sensor, não é? É o termopar, e aí nós vamos ter elementos intermediários, condicionador, conversão analógico, digital, e um software para poder fazer a aquisição de dados, né, a variação de temperatura ponto a ponto, né? Então, através desse programa, a gente vai poder coletar essa curva de resfriamento, numa taxa aí, vamos dizer assim, de X pontos por segundo, que pode ser da ordem de 10 pontos por segundo, 100 pontos por segundo, né, pode chegar talvez a centenas de pontos por segundo, mas aí a nossa curva, o nosso arquivo que vai sair ali para poder botar um gráfico, vai ficando cada vez mais pesado também pela densidade de dados. E os sensores, né, termos, que seriam os termopares, mas tem tipos de termopares diferentes para a gente avaliar cada faixa de temperatura e de interesse no material. Então, se for uma temperatura relativamente baixa, né, de temperatura criogênica até 760 graus positivo, seria um termopar do tipo J, não é? O tipo K é o mais utilizado porque ele abrange uma grande faixa de temperatura, né, de 0 até 1260 graus, não é? Então, cobre boa parte das transformações pelos materiais poliméricos e metálicos, não é? Assim como o tipo S também, mas já é um pouco mais especial. E no caso de materiais cerâmicos com temperaturas de transformação mais altas, aí seria recomendável utilizar um termopar já do tipo B, não é? Esse que chega até temperaturas de 1700 graus. Certo? Então, a gente pode concluir que essas informações obtidas nas curvas de resfriamento, elas podem ser, né, obtidas através de um único termopar que vai ser colocado nessa cavidade ou molde, né, do molde na peça para obter, então, esse sinal elétrico que é registrado em função do tempo, tá? E nós vamos obter transformações também através dessa curva de resfriamento no único termopar através das variações da inclinação da curva, né, e assim a gente pode determinar a formação de fases do metal que ocorrem com essa variação de temperatura, né, ou variação de energia. Certo? Um exemplo, então, do que a gente pode obter através dessas curvas de resfriamento com o único termopar. por exemplo, fenômeno de solidificação e cinética de solidificação, composição química de metais e ligas, ou seja, a gente pode fazer um controle de qualidade, né, tendo uma comparação de um padrão de fusão de um metal puro, a gente pode determinar se uma determinada, determinar para um dado material, né, o cara quer vender para você uma amostra de ouro puro, você pode ir lá e fazer uma análise térmica para detectar se a fusão ocorre realmente na temperatura de fusão do ouro puro. Essa é uma maneira de a gente fazer um controle de qualidade, né, para uma determinada liga. Monitorar temperaturas e transformação de fase, né, no estado sólido, no caso da inoculação, por exemplo, né, para melhorar a taxa de nucleação no material, numa liga de alumínio e refinar grão, por exemplo, a gente pode avaliar a, como é que se diz, a efetividade, né, dessa inoculação num banho metálico e podemos avaliar até também propriedades mecânicas, não é? monitorando essas propriedades térmicas nos metais e ligas. E aqui está um exemplo do que a gente pode levantar uma curva, não é? Ou várias curvas de resfriamento para determinar, por exemplo, um diagrama binário, né, de equilíbrio, né, um material numa liga metálica. E a gente começa com uma porcentagem, começa com os materiais puros, né, em cada extremidade do gráfico, aqui, 100% do material A, 100% do material B. E aí a gente pode ir variando, né, misturas, né, de 10% do material B, 30%, 50%, 70% e 90%. Então, com quantas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas, a gente consegue determinar no caso de um diagrama de equilíbrio isomórfo, né, onde existe solução sólida substitucional ao longo de qualquer mistura, de qualquer composição aqui entre esses dois metais A e B. Certo? Então, a gente vai monitorando cada curva e buscando as temperaturas de transformação, né, temperatura líquidos, que é aquela acima da qual todo o material está líquido, no aquecimento, e a temperatura sólidos, a temperatura abaixo daquela, né, o material todo, 100% vai estar sólido no resfriamento abaixo dessa temperatura, tá? Então, tá aqui, tá um exemplo bem simples, extremamente efetivo, que a gente pode fazer através de curvas de resfriamento a partir de um único termopar. Tá certo? Deixa eu ver como que está o tempo aqui. Então, aqui, mais um exemplo, né, de como a gente pode caracterizar a solidificação de um metal de acordo com o tipo de curva de resfriamento que ele mostra, né. Então, nos casos ideais, um metal puro vai apresentar uma curva desse tipo, né, no resfriamento até o ponto em que ele atinge, né, a temperatura de solidificação, e aí vai ter um patamar, e em seguida, quando dá continuidade ao resfriamento da amostra já no estado sólido, né. Pra uma liga eutética, a gente vai ter um comportamento muito similar ao do metal puro, né, só que no ponto eutético, a gente vai ter a solidificação do material numa temperatura mais baixa, mas como a transformação eutética é o líquido se transformando em duas fases sólidas, também, assim como o metal puro, é uma única transformação, né, é uma única temperatura de transformação. Já pra uma liga binária, como tem um exemplo aqui do sistema alumínio-silício, se não for no ponto eutético, se não for o metal puro, tiver uma mistura já do alumínio-silício, pra liga binária vai ocorrer, então, ao longo da solidificação, nós vamos ter um chamado intervalo de temperatura de solidificação, né, então, na verdade, nós só vamos ter uma mudança de inclinação na curva de resfriamento, não um patamar como no metal puro ou na liga eutética, né, e no caso, já de uma composição não tão baixa assim, uma composição que nós tenhamos, uma composição hipo-eutética ou hiper-eutética, ou seja, uma mistura de solução sólida com uma fração de eutético, aí nós vamos ter uma mistura das duas curvas, né, uma mistura da curva da liga binária com a curva da liga eutética, porque nós vamos ter uma fração de cada uma quando nós tivermos uma composição hipo-eutética ou hiper-eutética, né, então, se a gente pôde determinar, como no caso anterior, um diagrama isomorfo, nós também poderíamos pegar várias composições aqui do sistema alumínio-silício de 10 em 10%, de 5 em 5%, para determinar também um diagrama de equilíbrio, né, eutético nesse caso, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, a composição aqui da liga alumínio 7% de silício, o que que seria, né, se o eutético está em 11%, que seria o ponto eutético aqui, né, porcentagem em peso, 11%, para 7% de silício, nós teríamos uma liga hipo-eutética. Então, já dá para a gente prever de antemão, né, através desse comportamento ideal aqui, que a curva de resfriamento da liga alumínio 7% de silício seria uma desse tipo aqui, né, e a gente pode comprovar, através de um experimento, né, de curva de resfriamento com um único termopar, que isso realmente vai ocorrer, não é? Então, aqui seria um exemplo de uma curva real mesmo, não é? Nós estávamos mostrando aqui os casos ideais, e aqui, uma curva real. Então, tem aqui o campo do líquido, ocorre, então, o resfriamento, né, para uma liga aqui de alumínio, o A356, né, que é uma liga do sistema alumínio, silício magnésio, e a temperatura, onde ocorre o início da solidificação, como ela é uma, eu, se eu não me engano, eu acho que é uma liga, eu não tenho certeza agora se ela é hipo-eutética ou hiper-eutética, mas ela apresenta o comportamento, então, eu imagino que essa daqui deve ser uma hipo-eutética, e aí, ela tem a parte aqui da solidificação da liga metálica, né, a solução sólida, e a fração aqui correspondente ao patamar, não é? Onde tem a transição de temperaturas sólidos, onde ocorre a solidificação do eutético, e aí, finalmente, o restante da inclinação da curva, onde a gente já obtém todo o material solidificado. Então, o resfriamento do material sólido aí. Então, essas curvas vão sofrer influência, não é? da taxa de resfriamento, se for uma taxa de resfriamento mais lenta, a curva fica bem desenhada, assim, fácil de detectar as temperaturas de transformação. Quanto mais rápido, né, o resfriamento, maior a taxa de resfriamento, mais rápido também vão ocorrer essas transformações, essas transições vão ficar cada vez mais difíceis de serem detectadas, até o momento que a curva fica quase que uma coisa só, quase que só numa inclinação, e cada vez mais difícil da gente detectar essas transformações de maneira distinta, né, separadamente, tá? Então, vai haver uma influência, né, e a formação das fases vai ocorrer onde houver uma mudança de inclinação da curva, tá certo? Então, aqui tem um outro exemplo disso, mostrando também para uma curva real, né, a gente vê até o ruído aqui da coleção dos dados, né, ao longo do resfriamento aí, a variação de temperatura, e a gente pode obter as taxas de resfriamento em diferentes campos também, diferentes faixas de temperatura, por exemplo, a gente pode determinar a taxa de resfriamento no líquido e a taxa de resfriamento no sólido, em diferentes intervalos aqui, tá? E eu acho que eu vou parando por aqui pelo tempo, não é? E deixo para continuar, então, a partir daqui, quando eu começar, então, o terceiro bloco relacionado a essa parte, então, de análise térmica, falando ainda no final, aqui da parte de curva de resfriamento, né, e essa daqui, eu vou continuar a partir daqui, então, que seria para aquela liga de alumínio 1A356, né, que é uma liga de alumínio fundida, do sistema alumínio cirílis magnésio, como seria a derivada daquela curva que foi mostrada anteriormente. Com a derivada, a gente vai poder detectar, talvez, com maior sensibilidade, com maior facilidade, as transformações quando a gente tiver uma taxa de resfriamento mais alta. Então, se a gente não tiver as transformações tão claras, tão nítidas, a gente pode fazer a derivada da curva para tentar ressaltar um pouco mais essas temperaturas onde ocorrem as transformações, certo? Então, vou encerrando por aqui, pessoal, e daqui a pouco a gente continua, então, no próximo bloco, tá certo? Obrigado, então.